Eu sei que é um samurai, maluco. Respeita o cara. Chegou o dono do cartão de crédito aí. Eu tenho um telefone pra pegar ali viu, defender ali e depois prisão. Não vem não inimigo, vai tomar. Tante de caixas, suprimentos a caminho. Desde uma criancinha porra. Olha a braba aqui. Olha o atômico. Vai que tem cara aqui. Ataque de mosteiro aliado em ação. Tem uma caixa de armamento chegando. Os inimigos mobilizaram o Vajer, eles mobilizaram o guardião. Vamos acabar com esse idiota. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Você está amante, nós vamos subir? Cadê o Rosa está com a gente? Um pouquinho a casa aqui em cima aqui. Podemos ficar aqui. Tem gente lá em cima, caro bem. Já deu visual. Entendeu? Eu vi três. Alguém está subindo da cobre aí? Alguém está subindo da cobre aí? Boiva. Ah, está no fundo. Leva uma granada, alguma coisa ali. Em cima está limpo. Mostra. Eles mobilizaram o mosquito. Fante R aliado online. A briga está no contra. Eu sinto cheiro de medo. Tem calor. Você está perdendo o terreno. Agiliza. Verdinha aí. O criancinha, joga com a gente aí. Vamos lá. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Estou com fome. Não. É... Seu espadrão entrou nas últimas... Oh, caiu aí na tua costa. Na tua costa. Tem? Era da maré. Nossa, eu tava atirando num cara lá, mano. Acredito que eu tava sem bala, não? Não acredito. Nossa... Tá um bunch aqui no chão. Ah, não. Tá aqui, sim. Ah, vem Marte de novo. Olha os caras no copo aqui apesando aqui em cima. Não, era nosso. Olha aí, moço. Olha aí. Ataque de mostro aliado a caminho. Não, não. Olha aí, voce. Olha aí. Olha aí, voce. Tá aqui no chão. Olha aí, voce. Olha aí, voce. Olha que tarde o gulizinho. Foi lá, ele foi lá para o meio, ele até pulou. Bunch está indo lá, A.O. Tá vendo aí. Caramba, prestei só aqui embaixo. Ó, tá aqui, tá aqui. Tem mais um ainda. Tem mais um ainda. Tem mais um mesmo. Só deixa ele vir, mano. Ninguém tem granada para jogar lá? Deixa ele vir, sai. Ó, tem um cara embaixo, cuidou assim um inimigo. Ele não tá na zona segura. Combrou a placa dele, desceu. Não, não. Deixa ele vir. Vai, tá aqui ele. Tem mais um inimigo chegando. Ó, aqui em cima de ti, em cima de ti aqui ó. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Tô aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Ó, dá uma brincadeira. Acho que ele está no santo. Opa, deitou o corno. E a droga! Deu certo, deu certo. Liquidação ativa! Precisa utilização de compras reduzidas. Escada, 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 escada! Co, co, co. Ah não. De volta na brincadeira! Não, tô... mas não, não. Acalha tanto não. Essa blindagem te deixa aí. Que espetacular! Que espetacular! Que espetacular! Que espetacular! Que espetacular! Que espetacular! Você não está aqui? Tá me vendo da direita? Oh! Não vem não, fio. Peraí, fio. Relaxa. Não vem não, não vem não. Vai ver, ele veio. O cara tá me fazendo. Foi, ele foi! Olha, a gente entrou contra a quad, viu? Olha, uma cabeçuda. O resto dele tem mais um aí, acabou de descer. Ó, caiu um ali, né? Aqui em cima, time. Aqui em cima. Tá aqui. Tá caído. Mata ele. Tem mais aqui em cima. Tem mais alguém vendo aqui em cima. Vai pra zona, segura. Mata ele. Não, ele não tá me pegando. Eu sei ele. Não, ele não tá me pegando. Lá não tá perto, lá. Tem gente lá na porta. Tem gente lá na água. Nã. Tem gente lá na água. Tem gente lá na água. Tem gente lá na água. Tá, tá. O inimigo chegando lá, ó Agora é só para o final de aqui O inimigo chegando na sua área Vão para a zona segura Ah, eu vou cair Não prestei atenção nisso Tem salve aqui pra mim? Não? Time, vocês pularam? Onde é que tu tá? Tava aqui em cima, porra Não é nada Eu não vou mais ter energia, porra Compra avante, compra um monte de... Ah, não vai dar, né? Vocês mataram todo mundo aí? Não 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 Maldão 4, não vejam o maior conhecimento Preciso de recall no ar Solicidando o outro, refletindo O inimigo peço, o inimigo peço, o inimigo peço Preciso de recall no ar Colar no meu, eles colar no meu Peguei um aqui Boa time, sucesso E aí Ainda não Eu não sei se você tem que me Tchau O inimigo peço Quem é mais pra mim? Eu não sei se você tem que me Amei Eu não sei se você tem que me que eu é Eu não sei se você tem que me Se o guruzinho tivesse ficado, ele tinha ganho também. Caramba, tu até tá com uma nostalgia dessa vitória. Eu vim te matar. Chuta o balde. Sai da treta, TNC. Leitão, que? Entendi. Partiu? Cansou? Falou.